Bom, hoje é dia 6 de outubro, estou aqui no aeroporto de Guarulhos, indo na minha primeira missão do Projeto Imed no Moçambique. E o meu núcleo jornalístico, que não pôde me acompanhar nessa vez, me incumbiu de produzir um vlog. Para quem não sabe o que é vlog, como eu não sabia até semana passada, é um tipo de documentário informal que a pessoa vai fazendo ao longo de sua viagem. Então, daqui a pouco eu pego um voo com a South African para Joanesburgo, na África do Sul. Primeira vez que eu vou para essa região da África. Chego lá de manhãzinha e logo em seguida pego um voo num aviãozinho pequenininho para a cidade de Beira, onde vai acontecer a Feira Nacional de Ciências. E eu, a convite do Ministério da Ciência e Tecnologia de Moçambique, vou participar. Então, a partir de agora, vou começar a documentar momentos interessantes da viagem, do trabalho, dos aspectos humanos e culturais desta aventura.